vamos pegar do alto da sobrancelha e prendemos com o elástico atrás agora nós vamos pegar mechas dos dois lados do da frente ou até aqui atrás se você preferir você pode deixar essas mechinhas de contorno tá eu não vou deixar eu vou pegar todo o cabelo desde a frente até atrás aqui a largura 12 dedos tá bom entre um e dois dedos estavam de um lado e do outro lado também você vai pensar as mechas e novamente unir no elástico de silicone a primeira o primeiro elástico vai ser referência você vai descer todos na mesma linha aqui em cima se você quiser puxar umas marcações você segura no primeiro elástico e vai puxando essas marcações bem levinhas tá gente não precisa fazer nada exagerado assim se você fizer no primeiro aí você vai fazer em todas para ficar uma coisa não é harmoniosa então você vai puxar nas outras também agora você vai dividir essa mecha a de baixo tá solta lá atrás você vai dividir só essa daqui esta daqui você vai dividir ao meio você pode usar uma agulha de cabelo é passa cinta passa fita cada um chama de um nome ou você pode entrar com os dedos aqui com muito cuidado bem devagarzinho tirando todos os cabelos da frente e aí você vai passar esta metade do cabelo a outra metade do outro lado vamos fazer com o passar fita para você ver os dois modos e ajeitamos este lado também boneca de treino ruiva muito cabelo 60 centímetros com ombro cílios olho de vidro ela não tem maquiagem para você maquiar do jeito que você quiser muito linda é a mesma boneca que estou usando neste vídeo vamos voltar para o tutorial de novo nós vamos pegar uma mecha de cada lado pentear a de baixo fica prender com o elástico de silicone aqui também eu vou puxar as mexinhas para ficar igual posso puxar mais aqui dentro deste lado igualzinho e de novo vou repartir esta mecha este rabinho só ele não de baixo em duas partes e cada uma delas levar aqui por dentro ou com os dedos ou com o passa fita deste lado do outro lado de novo eu ajeito aqui esse de cima ele subiu ele levantou tá aparecendo o elástico de silicone você pode dar um jeito nisso com um grampinho pequeno você abaixa e prende lá por dentro com o grampinho fechado mesmo faz um zigue-zague e prende isso no caso dele ter subido tá ajeitamos vamos pegar mais uma mecha pentear verifica se os dois lados estão iguais vamos prender com o elástico de silicone e novamente repartir o rabinho ao meio levando metade deste lado metade do outro lado vamos apertar aqui e ó o rabinho já abriu tem os fiozinhos soltos você pode passar o spray vamos fazer mais um eu vou fazer mais um aqui e você pode fazer no cabelo todo eu prefiro deixar um rabinho de cavalo gente esse é nosso penteado de daminha de hoje eu achei muito fofo super fofinho aqui no rabo de cavalo você pode cachear ele todinho do jeito que você preferir e agora é só colocar os adornos ou pode colocar grampinhos ou pode colocar florzinhas você que escolhe e aí